Esse aqui é o ponto da tragédia, esse aqui é o local, a gente encontra uma primeira carreta aqui, é a segunda carreta que esse motorista ainda ele fez o L, isso aqui é tudo a pista, tem a terceira carreta, é uma cena impressionante que a gente encontra aqui no local, a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no ponto dessa tragédia, olha o estado que ficou aqui esse carro, esse carro ele foi puxado aqui por toda a terra, por todo o local, e o morro que veio abaixo, esse aqui é o morro que veio abaixo aqui, o local está perigoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.